Este somos nós, dois jacuz, e estamos perdidos no Brasil, isso mesmo, no Brasil. Este do meu lado esquerdo é Robert De Niro, e eu, eu sou o soldado Brian. E você está no Nós no Mato, Coisando os Treitinho. É possível saber onde estamos, mesmo sem bússola e até coordenadas. Basta chutar essa árvore. Fude que eu saí de casa, minha mãe me disse. Claramente estamos em Goiás. Alguns frutos de Goiás podem ter efeitos colaterais. Robert, eu acho que eu não estou legal. Acho que eu vou... E sempre que temos que tomar bastante cuidado. Há predadores por todo. Oh, céus, o que é isso? São agrovois, tic tacans. Oh, meu Deus, é contagiante. Eu não consigo me segurar, Brian. Como para, como para com isso? Olha Brian fazendo história de Apple Watch. No carro do pai, essa é a top do Vila Vins.